Olá gente, tudo bem? Estou aqui na minha cozinha preparando um peixe hoje eu vou comer um pintado eu gosto muito de fazer isso, sabe? gosto de vir para minha cozinha e ficar aqui me divertindo fazendo as minhas coisas lavando vasilha, às vezes conversando com a minha esposa, com a minha funcionária ajudo ela também eu gosto disso e eu estou aqui meditando, fazendo tudo isso aqui e pensando o seguinte recentemente eu assisti um vídeo do Thales Thales Roberto pedindo perdão pelas bobagens que ele andou falando e pelo prejuízo que ele teve e eu fico pensando o que é que tem na cabeça desses caras desses cantores evangélicos que se acham o que é que tem na cabeça deles? cantores e cantoras evangélicas eu ando por aí Daniel e Samuel canta por aí pelo Brasil e fora do Brasil quem já teve a oportunidade de estar com Daniel e Samuel tem visto como é que nós fomos como nós vivemos tudo para mim é natural tudo natural eu vou ao supermercado vou no açougue vou no banco venho em casa tanto faz com tanto fez eu levo a vida natural sabe por quê? porque Jesus Cristo ensinou isso Jesus Cristo ensinou a ter simplicidade a conversar com os grandes com os pequenos a ter uma boa amizade com todos a ter na verdade um respeito né de humildade e a gente vê cada coisa vocês aqui não viajam se vocês viajassem vocês iriam encontrar como nós encontramos pessoas feridas feridas pela atitude de cantores evangélicos e cantoras nós tivemos recentemente aqui na nossa cidade um grande congresso e a Gabriela Rocha veio aqui cantar vocês acreditam que a Gabriela Rocha falou que em Anápolis não tinha hotel que servisse para ela se hospedar Damares também fez isso aqui em Anápolis Damares falou que não tinha ficou em Goiânia inclusive a esposa do Daniel buscou ela uma vez que ela ficou aqui pouco deu importância e o Tales veio com essa conversa de pedir perdão tomara que seja real e tomara que ele tenha aprendido lições porque meu amigo meus amigos cantores evangélicos deixa eu falar uma verdade para vocês uma verdade que eu tenho dito para os cantores que eu sempre converso que estão conversando na multidão dos que vão para o céu nós estamos no meio nós não somos linha de frente não é porque nós somos cantores que nós somos destaque o nosso mundo é outro cai na real o nosso mundo é outro as pessoas que nos convidam para nos levar é um privilégio da parte de Deus isso para nós uma pessoa ligar no escritório e chamar um cantor evangélico não está chamando um popstar está chamando um irmão um irmão que canta você é simplesmente um irmão um servo que canta então para com essa bobeira com essa bobagem ah eu tenho que ter o carro disso o carro daquilo vocês exigem mais que certos popstar internacional pura ignorância e falta de humildade nós vivemos e encontramos tantas pessoas machucadas por causa da bobagem de vocês por causa de hotel por causa de comida tem uns que inventam que tem dor na coluna aí eu tenho problema de coluna não posso andar 200 quilômetros o avião tem que ir onde eu estiver o Fernandinho foi fazer um show lá no nordeste e não foi foi até a cidade porque tinha que andar de carro ele não foi mais não pôde mais ir porque disse que não podia ir porque tinha isso que tinha aquilo outro e não foi na cidade largou os irmãos feridos feridos o Tales foi fazer um show lá em Rondônia e não foi fazer um show porque o som estava ruim meu irmão chega se o som está ruim está ruim conversa com o povo meus irmãos é desse jeito aqui vamos adorar a Deus adora a Deus se as pessoas te colocam no hotel ruim porque não tem condições respeite a condição se colocam no hotel ruim porque estão sendo mal educados ou instruídos porque não querem mesmo investir e te colocar no hotel bom é só você não voltar lá mais tudo bem agradeça e quem sabe da próxima quando você voltar você está bem recebido isso já aconteceu com a gente chegamos em lugares Daniel Samuel já chegou em lugar que o pessoal colocou a gente num hotel mais simples na cidade com hotéis maravilhosos na cidade nós fomos lá louvamos e tal as pessoas ficaram tão envergonhadas que depois nos levou lá e nos colocou num hotel melhor é assim irmão que funciona eu fico imaginando que tem cantores e cantoras que não deixa ninguém tocar neles se for pobre então ah não encosta pobre tem uns que falam que a pessoa está até com mau cheiro eu fico pensando se fosse necessário você cantou o evangelho se fosse necessário você fazer o que Angelina Jolie faz vai na África e pega o menino doente todo sujo e coloca nos braços se o pessoal se fosse necessário você fazer o que os médicos sem fronteira fazem o que os médicos sem fronteiras fazem eles pegam a criança toda arrebentada doente com feridas expostas e abraçam e cuidam esse é o papel de você que se diz cantor de você que se diz pregador esse é seu papel o seu papel é estender a mão ao necessitado eu creio que você que só quer hotel de luxo as vezes nem em casa você tem porque um dia eu dei uma mas eu dei uma bem bem cacetada num camarada que se dizia pregador nós chegamos na cidade e a irmã ofereceu pra nós um café simples era o que ela tinha um bolo um cafezinho um leitezinho uma coisa bem simples e ele chegou na casa da irmã mas ele estava chegando na cidade ele chegou e disse que não ia comer não porque ele só comia fruta o negócio dele era só o café dele da manhã era só fruta eu fui olhei pra ele pra irmã e falei irmã é mentira dele na casa dele ele não come só fruta tem dia que não come alguma coisa tem dia que não come pão tem dia que come pão se ele come só fruta então que ele coma na casa dele assim como ele diz que eu não acredito que é mentira aqui está muito bom obrigado a senhora Deus abençoe agradecer a ela Daniel agradeceu tomamos o café e fomos embora e ele saiu envergonhado e esse vídeo é pra envergonhar você recentemente teve uma cantora na nossa cidade que o irmão foi tocar nela o marido deu um tapa no braço e pediu pra não tocar poxa o que é isso irmão o que é isso seja simples seja do povo na multidão dos que vai pro céu você não é linha de frente não você é só um cantor cantor evangélico você não é popstar tira isso da sua cabeça deixa de ser enjoado deixa de ser chato aprende a servir aprende uma coisa quando você chegar numa cidade você é o funcionário você chegou na cidade não queira dar uma de chefe não porque você foi contratado se você foi contratado você é o funcionário chegou o pastor quer que você canta vai lá cantar os irmãos irmão eu preciso tirar uma foto com o irmão tire a foto com o irmão ore por uma pessoa dê um abraço no pobre não deixa essa pessoa sair ferida não não fira o coração das pessoas humildes porque se você ferir o coração daqueles pequeninos de Deus o coração de Deus é ferido e você vai pagar o preço assim como nós temos vários cantores pagando o preço que já estiveram no auge e hoje estão aí sem agenda estão aí esquecidos fiz esse vídeo para desabafar para vocês vocês precisam aprender a ser gente ser gente e ser humilde um abraço vamos lá Obrigado.